Fim de semana chegando, vamos então saber a previsão do tempo. Onde vai chover? Tem chuva pra vários cantos do país que já está pipocando agora em algumas áreas. Vem comigo aqui ver por onde anda a chuva nesse momento. Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha que tá. Hoje o tempo tá bom, tá bom pra tomar uma sopinha, tomar na buceta, tomar uma sopinha, tomar na buceta, tomar uma sopinha, tomar na buceta, tomar na buceta, tomar na buceta, se tu encontrar o DJ, vai achar o que tu procura, toma, toma sua vagabunda, toma na buceta, toma na buceta, toma na buceta, toma na buceta, toma na buceta. O Vinicim bota na chota e o Marquinha no cozinho dela, brota no cocô já, os criantes atravessa, brota no serrão, caralho, os criantes atravessa. Baile de favela, crema, crema de favela, é vuque, 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 na tia tia cadela. Não sei o que aconteceu na noite passada. Oi, catuquei filha da buceta, oi, catucada, catucada, sem parar a noite toda. Foi toma, 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 safada. Foi toma, 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 safada. Toma, 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 bebê. O Vinicius do Concórdia que tá botando um fote Uma aqui do céu que tá botando um fote Vinicius do Concórdia, oi bagulho da Nifete DJ Marquinho O Vinicius do Concórdia